Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso quadro aqui de perguntas e respostas. Cinco dúvidas, cinco perguntas, cinco respostas. Vocês gostam tanto desse quadro e hoje cinco temas importantes. Fiquem comigo até o final, que é uma das perguntas, como calcular o preço teto. A gente fez uma planilha bem simples aqui que vai ajudar vocês. Lembrando também, 56% de desconto no nosso curso investido em fundos imobiliários do cupom FIS56OFF. Está aqui na descrição do vídeo e está aqui também na descrição para que vocês possam conhecer um pouquinho mais o nosso evento de fundos imobiliários que vai acontecer em maio, na sede da B3. Então, participe. Bom, cinco perguntas. Vamos na primeira. Se a empresa entra em recuperação judicial, como fica o contrato atípico? Olha, tem uma questão teórica e uma prática. Você tem que entender que a recuperação judicial, quando aprovada, ela tem o objetivo de manter a empresa operacionalmente, para que ela possa, em algum momento, sair dessa situação e voltar suas operações dentro da regularidade. O ponto é que existe uma questão teórica e prática. Às vezes, ao longo do curso dessa recuperação judicial, vai ter que se ajustar ao fluxo de pagamentos desses aluguéis. Talvez vai ter uma saída antecipada e essa multa vai ter que ser ajustada de alguma forma. Vai ter que se executar alguma garantia, uma carta fiança ou algum outro objeto que foi dado em garantia na hora da formulação do contrato. Então, existem casos e casos. Você vai ter que olhar um a um e o gestor vai sempre informando ali dentro dos desdobramentos desse plano de recuperação, o que efetivamente vai acontecer. Fato é que alguns contratos, mesmo com a empresa em recuperação judicial, eles continuam vigentes, continuam sendo pagos. Em outros casos, às vezes, você tem ali alguns meses de ajuste, enquanto está nessa fase da construção da recuperação judicial, da aprovação e de alguns ajustes ali frente a alguns credores e depois também se regulariza e segue o fluxo. Então, caso a caso, está certo? Quais indicadores, pergunta 2, quais indicadores essenciais para a tomada de decisões de compra e venda de fundos imobiliários? Difícil resposta, né? Então, esse quadro de cinco dúvidas aqui tem vários questionamentos aqui, bem importantes e com uma série de pontuações adicionais. Eu sempre digo que investir em fundo imobiliário não é muito matricial, ele é mais transversal. Se você vai nessa ideia de sempre montar indicadores, né? Então, você vai combinando indicadores e ali sair o resultado da sua decisão de compra ou venda, na minha visão, ela acaba se tornando incompleta. Por mais que eu traga para você aqui sobre PVP, Yield, vacância, inadimplência, taxa média ponderada, prazo médio de contrato, calendário de revisionais. Então, você tem índice de liquidez, índice de alavancagem, você tem vários indicadores que realmente são importantes de serem observados. Mas não são fatores decisivos. Então, você tem que entender mais transversalmente. Você tem que olhar para os indicadores, entender o contexto do fundo, entender o perfil e a tese de investimentos daquele fundo, entender o tipo de portfólio que aquele fundo gosta de alcançar, que tipo de locatário, que tipo de devedor que aquele fundo se aproxima, pra que aí sim esses indicadores possam fazer mais sentido. Às vezes, um fundo com um PVP mais alto, mas dentro de uma composição de portfólio mais segura, possa fazer mais sentido para você dentro do seu perfil de investimentos. Então, por mais que eu te diga aqui dois, três, quatro indicadores, eu ainda sim acho que são insuficientes, tá bom? Mas, obviamente, a gente depende de fundo pra fundo, né? Tem fundos que eu gosto de olhar mais esse histórico de vacância, o histórico de ações da gestão ativa, o quanto ele vem comprando e vendendo imóveis. Então, não são indicadores muito óbvios que você vai pegar numa tela de um software, né? Uma tela de um programa, uma tela de um site, que vai ali fazer uma espécie de um filtro pra você falar, olha, esses são os melhores com base nesses indicadores. Isso pode trazer pra você, talvez, uma posição que não seja a mais adequada quando você aprofunda e entende mais o perfil de investimentos. Então, eu sei que todo mundo busca por essa resposta, eu sei que alguns acreditam que realmente essa resposta existe, mas, na minha opinião, elas devem ser compostas dentro de critérios mais subjetivos, dentro de critérios que entendam melhor a composição do portfólio, a tese, o histórico da gestão, o histórico do fundo do ponto de vista de alocação de recursos, de compra e venda de imóveis, de compra e venda de ativos. Tudo bem? Questão número 3, o que devo fazer diante de taxas caras nas ofertas? Como eu falei, pessoal, muitos temas aqui nesse quadro de hoje importantes pra vocês. Olha, eu percebo que realmente alguns investidores estão incomodados com essa questão, e eu concordo, eu acho que, sim, a taxa cara nunca é bom, né? Mas, vamos aqui ponderar alguns pontos. Três deles. Primeiro, está tendo algum efeito dilutivo patrimonial, ou seja, aquela emissão que está sendo feita, está respeitando o valor patrimonial vigente, e aqui eu explico. O fundo de tijolo, ele faz reavaliações patrimoniais, às vezes, duas vezes por ano, uma vez por ano, ou duas vezes. Então, entre uma avaliação e outra, quando se faz uma emissão, sempre vai ficar aquela sensação, por parte do cotista, de que teria que esperar a próxima. Mas, entre a próxima e a outra, também vai ter algum momento que você vai ter uma emissão. Então, sempre vai ficar essa sensação de que você deveria esperar uma reavaliação patrimonial pra fazer. E casar exatamente a reavaliação patrimonial com o calendário de oferta, com o pipeline disponível, é uma combinação que talvez não vai funcionar na grande maioria das vezes. Então, para esse tipo de situação, eu gosto de dizer, olha o valor patrimonial vigente, aquele que está naquele momento. Está tendo algum efeito dilutivo? Não. Então, primeiro, cheque aí. Checamos, não está tendo nenhum fator dilutivo. Essa emissão, de acordo com o estudo de viabilidade, de acordo com o pipeline que está sendo trazido pro fundo, tem perspectiva da sua renda diminuir? Não. Pelo contrário, ela pode até melhorar, porque vai abrir espaço pra uma gestão ativa, vai abrir espaço pra trazer ativos, que o cap rate de entrada está sendo maior do que o cap rate vigente. Então, não tem espaço pra queda de rendimentos, e abre, inclusive, espaço para aumento de renda, seja pelo cap rate maior, ou seja por abrir espaço pra novas reciclagens, para novos ciclos de desinvestimentos, uma vez que ativos novos estão entrando. Então, segundo ponto, cheque. Agora, vamos para o terceiro e último. Essas taxas estão sendo oneradas na base atual? Estão sendo cobradas pela base atual? Ou seja, se você ficar literalmente de braços cruzados, não fizer nada, o seu patrimônio está sendo impactado do ponto de vista de custo, não de patrimônio, valor patrimonial, mas de custo, está tendo algum impacto no fluxo de caixa do seu fundo? Quando você olhar ali uma demonstração financeira, vai não ter custos de ofertas milionários que estão sendo arcados pelo fundo, ou isso está sendo externo? Quem está pagando é o novo cotista, é quem está entrando, quem está querendo participar da oferta. Se for quem quiser participar da oferta, se for exógeno, se for externo, também você não deve se preocupar. Cheque, final. Então, você tem três pontos aí. Dilui patrimônio? Não. Dilui sua renda? Não. Aí, inclusive, tem um potencial aumento, como eu falei, de reciclagem ou de cap rate maior. E o terceiro, você não está sendo onerado. Então, aqui eu pergunto para vocês, você é obrigado a participar de uma oferta? Você não é obrigado. Um fundo de três, quatro, cinco, seis, sete bilhões de reais, vai ser cada vez mais comum essas ofertas virem a mercado e você simplesmente deixar passar. Às vezes, o preço está muito próximo do secundário, você não deve se incomodar com isso, porque você não é obrigado a participar da oferta. Então, você está recebendo uma dor, você está recebendo um incômodo de algo que nem precisaria se preocupar. Você não é obrigado a participar de todas as ofertas. E se você olhar agora, nesse exato momento, se você olhar agora na sua carteira, muito possivelmente, você vai ter uma meia dúzia de fundos aí que ou estão em oferta, ou acabaram de terminar a oferta, ou estão para iniciar uma oferta. E olha que eu estou sendo conservador, pode até ser mais do que meia dúzia aí. Então, vai ser cada vez mais comum, ainda mais agora o mercado melhorando, os juros caindo, os fundos irem fazendo ofertas e você não é obrigado a participar delas, respeitando esses três itens que eu falei aqui. Então, se esses três itens estiverem sendo cumpridos, você está trazendo uma dor que não existe para você. Tá bom? Agora, e o novo investidor que foi entrar? Bom, o novo investidor é uma questão dele decidir se uma assessoria, uma consultoria vai atrás e oferecer esse fundo para ele e ele arcar com esse custo. Isso não tem a ver com você, com a sua dor, com o seu patrimônio, com a sua decisão de investimentos. Ah, Baroni, mas está muito próximo do mercado secundário e da oferta. E daí, o que isso muda para você? Para você é indiferente. Se você quiser comprar o fundo no mercado secundário ou primário, faz aquela continha ali entre um e dois rendimentos. E se vale a pena ou não você entrar na oferta ou comprar direto no secundário, não muda absolutamente nada ou não deveria mudar absolutamente nada na sua decisão de investimentos. Tudo bem? Então, fica com essa reflexão para vocês. Não traga uma dor para você que não é sua. Não traga uma dor que não existe para você. Agora, ofertas bilionárias, elas precisam de uma força, um alcance de distribuição muito forte. E isso acaba tendo que ser remunerado para que essas ofertas sejam colocadas. Tudo bem, isso faz parte da indústria de fundos imobiliários desde sempre. Só que, no passado, às vezes a gente vê ofertas abaixo de patrimonial, esses custos sendo colocados para dentro. Essa realidade veio mudando, mudando, mudando. E hoje ainda existem alguns que vão por esse caminho, mas a indústria já trata de criticá-los, a indústria já trata de mostrar que não é esse o caminho que deveria ser seguido. E nós aqui vamos cumprir o nosso papel de mostrar quando isso também acontece. Desculpe, de mostrar quando isso acontece e trazer para vocês sempre uma visão madura daquilo que a gente tem chegando para aquela oferta. E volto a repetir, respeitando essas condições, ninguém é obrigado a participar de ofertas. Eu vejo uma certa ansiedade de alguns assinantes, de alguns investidores, com essa ansiedade de querer participar da oferta. Às vezes não, às vezes a oferta é interessante, mas ela não precisa ser acomodada dentro dos seus aportes mensais. Agora, em algum momento pode acontecer de você ter ofertas em que o preço esteja bem distante. Então, no secundário, você vai estar negociando com 10%, 15% de diferença do preço aqui. Aí você tem estratégias subjacentes para poder se aproveitar desse tipo de oferta, mesmo com custos altos, você consegue diluir isso com outros tipos de subestratégias de arbitragem e por aí vai. Mas essa é uma outra história, deixa para um outro vídeo, numa outra circunstância, num outro contexto, tá bom? O que acha de ancoragens em fundos imobiliários? Mais um tema complexo, mais importante da gente trazer. Primeiro, eu quero dar 20 passos para trás. Lá atrás, quando os fundos de fundos foram criados, uma das premissas, uma das narrativas, uma das forças de vendas daquela época é que os fundos de fundos seriam capazes de ancorar emissões de fundos entre os quais nós, investidores comuns, não poderíamos acessar. Ofertas de fundos que estavam vindo ao mercado, sem liquidez, exclusiva para investidores profissionais. Então, muitos dos fundos foram constituídos com essa prerrogativa. Então, ancorar ofertas de fundos imobiliários é uma história que existe há anos. Só que naquele momento, éramos menos de 100 mil investidores. Então, esse assunto não reverberava, 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 desculpe, com a tamanha, com o tamanho alcance como a gente vê hoje. Então, a indústria, antigamente, ela era menor, um pouco mais específica dentro das teses de cada fundo, estudava mais detalhadamente, porque os fundos eram menores, eram mais fáceis de serem estudados e compreendidos. E hoje, nós temos fundos muito maiores, muito mais diversificados e uma base muito mais ampliada também. Você tem hoje 2,6 milhões de investidores, então, você vai ter muito mais dores por aí, com muito mais entendimentos, com muito mais pessoas produzindo informações sobre o tema, falando e discutindo mais sobre o tema. E, consequentemente, alguns desses conceitos lá atrás acabam ficando perdidos. E por isso que eu estou aqui resgatando. Então, ancorar oferta, ancorar emissão ou ancorar outro fundo imobiliário, isso não é novidade. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você não pode dizer que uma ancoragem é boa ou ruim pelo simples fato dela existir. A ancoragem, ela tem um começo e um fim. E esse começo, enfim, vai trazer para o fundo uma taxa interna de retorno que pode ou não ser positiva. Então, haverão ancoragens positivas e haverão ancoragens negativas. Da mesma forma, quando o assunto alavancagem veio à tona, eu fiz questão de estudar e trazer pessoas também para explicar. Ah, e naquele momento eu disse para vocês e repito e reafirmo que a ancoragem, por si só, ela não pode ser avaliada positiva ou negativamente. A ancoragem, sim, ela aumenta o risco, mas ela, se bem feita, pode trazer uma taxa interna de retorno melhor, como a gente tem visto em alguns fundos. Da mesma forma, em outros fundos, a ancoragem foi muito mal, está trazendo prejuízo aos investidores. A mesma coisa, a ancoragem. A gente vai ver ancoragens positivas, em que ela gera valor, e ancoragens negativas, que, pelo contrário, alguns gestores entraram em ancoragens, seja de fundos da sua própria gestora, ou seja, de fundos de outras gestoras, e dentro dessa estratégia, eles ficaram diante de uma situação ali desconfortável, porque eles não conseguem mais sair dessa posição, seja pela iliquidez, seja pelo prejuízo a ser reconhecido contabilmente. Então, foi uma situação ruim. Agora, avaliar a ancoragem no momento de mercado como a gente está, agora, talvez não seja o melhor caminho. As ancoragens, normalmente, trazem resultados no momento mais de pujança de mercado, quando você tem, realmente, as cotações muito mais altas, e aí os gestores realizam esse ganho de capital e trazem taxas internas de retorno altíssimas diante das tomadas de posições que eles fizeram no passado recente. Tá bom? Volto a repetir, algumas irão dar certo, outras não, mas não julguem a ancoragem única e exclusivamente pelo ato em si. Depende de outras, de outros desdobramentos dentro dessa tese de ancoragens. O que a gente também precisa colocar com relação a esse tema é que algumas ancoragens trazem um certo desconforto nos investidores diante da circunstância, né? Então, está se discutindo ali se foi ético ou não, se foi correto ou não aquela posição do gestor, se ele fez bem em ancorar uma oferta e depois aquela gestora apareceu ancorando de outra. Volto a repetir, são coisas que no passado entre FOFs era extremamente comum você ter essas ofertas sendo ancoradas ou... Às vezes a ancoragem é uma palavra um pouco pesada, eu diria participar. Porque a ancoragem é quando realmente você faz aquela oferta totalmente ficar de pé. Isso no passado era mais comum, hoje é um pouco menos, porque os fundos estão maiores. Então, às vezes, você participa da oferta, a ancoragem é quando você praticamente toma toda a oferta para você. Então, hoje, essa palavra ancoragem tem um peso um pouco menor. Aí, as pessoas discutem, então, acabam colocando em xeque essa ética, essa moral, essa capacidade do gestor em realmente continuar seguindo com a sua estratégia diante dessas ancoragens que aparecem. Volto a repetir, tá? Eu acho que é um tema muito complexo, existem algumas posições que realmente poderiam ter sido um pouco melhor pensadas na hora de serem aportadas, mas eu não vejo um problema generalizado, tá? Eu não vejo realmente como um grande problema estrutural dentro da indústria de FIIs, porque isso, como eu disse, é relativamente comum, tá bom? De novo, são produtos fechados, então, às vezes, você tem um veículo de investimento da gestora que foi criado para atingir uma determinada estratégia e o fundo, que é maior, ele adiciona aquela estratégia. Então, você tem, imagina, por hipótese, um fundo de um bilhão de reais e você tem um fundo menor de 50 milhões, de 100 milhões de reais que foi criado para atender uma demanda específica, às vezes, até de prazo determinado e essa demanda específica, ela gera mais retorno do que é o fundo de um bi aqui. Então, às vezes, fazer essa oferta é uma maneira que você tem de trazer um retorno adicional ao fundo, complementar ao fundo, acima daquela taxa média. Então, a minha sugestão para vocês analisarem racionalmente a ancoragem é quais são os fundos que este fundo maior está comprando. Veja a taxa média desses que foram comprados. Ela está superior à taxa média do próprio fundo? Se isso estiver acontecendo, mesmo que, às vezes, a questão de preço te incomode um pouco, mas ele está gerando implicitamente mais reais por cota para você. E, em algum momento, haverão desinvestimentos e haverá desinvestimentos e esses desinvestimentos, aí sim, com uma taxa interna de retorno positivo ou não. Tá bom? Então, esta é a visão que eu trago para vocês sobre esse tema. Eu sei que é um tema complexo, eu sei que é um tema que, às vezes, a gente vai ter que voltar um pouquinho depois nele, eu sei que ele gera polêmica porque as pessoas querem uma resposta sim ou não, querem uma resposta de certo ou errado e de 8 ou 80, né? E eu não acredito muito nisso em nenhuma questão que envolva investimentos. Eu não acho que nada é certo ou errado, nada é totalmente correto, totalmente errado dentro de uma tese de investimentos. Eu acho que tem teses mais ou menos arriscadas, teses que têm maiores ou menores chances de darem certo ou errado. Eu acho que eu gosto de granular um pouco melhor para que a gente não fique muito extremista ao ponto de todo mundo que fizer isso eu vou riscar. Isso é muito perigoso. Todo fundo que comprar a cota eu vou riscar. Todo fundo que comprar a cota da mesma gestora eu vou riscar. Se você for por esse caminho, corre-se um risco de você ficar preso dentro da sua própria lógica, de você ficar preso dentro da sua própria incapacidade de talvez escolher outros veículos que nunca fizeram isso ou que têm uma projeção de nunca fazê-lo. Isso é muito complexo, porque dentro da construção de portfólio e à medida que os fundos vão crescendo, invariavelmente você vai buscando teses de alocações alternativas que te permitam que te permitam ou permitirá trazer retorno adicional e acaba esbarrando em participar de outras ofertas, participar de fundos exclusivos, de talvez fazer uma gestão um pouco mais ativa em momentos diferentes. Então, de novo, não é 880. eu acho que existe uma granularidade dentro das decisões de investimentos por parte de qualquer gestor. Não estou falando do A, B ou C. É de qualquer gestor. Obviamente, alguns vão ser mais, vão acertar mais do que errar, outros não. Então, a gente precisa sempre avaliar isso. E de novo, volto e repito, o que mais vale é o reais por cota, o que mais vale é o histórico, o que mais vale é a capacidade daquele gestor em conseguir consistentemente entregar resultado aos seus investidores. E muitas das vezes essas decisões acabam trazendo esse certo desconforto. Tudo bem? Último, como calcular o preço teto de um fundo imobiliário? Bom, aqui eu vou compartilhar uma telinha com vocês. Eu quero ser bem objetivo e pedir já assim toda a cautela para que vocês possam entender o que eu quis fazer aqui. Eu fiz hipoteticamente uma tabelinha muito, 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 muito simples. Obviamente, isso aqui não representa, vou repetir, isso aqui não não representa um cálculo de preço teto definitivo, não representa, não representa. Então, é uma forma de você ter um cheiro, um faro, ter uma assim, uma diretriz de qual que seria o preço teto do fundo imobiliário que você tem na sua carteira. Principalmente de tijolo, eu não quero entrar muito na parte de papel, o papel envolve outras derivadas aqui, eu quero focar mais no tijolo. Primeira coisa, eu vou pegar a NTNB 2035, que hoje está na faixa de 5,80, tá? Aqui, eu vou adicionar um spread, que eu posso variar de 2, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, depende do risco que você está imputando aquele fundo. E aqui, eu vou somar os dois, tudo bem? Aqui embaixo, então, 5,80 mais 2, 7,80, tão simples quanto isso. Quantos reais por cota esse fundo paga? Ah, ele paga um real por cota. Então, tá bom, quanto ele paga por ano? 12. Aqui já tem toda uma engenharia que você vai ter que raciocinar. Primeiro, para eu calcular esse spread aqui, esse risco, eu tenho que ter uma sensibilidade muito grande do que está acontecendo com o fundo, qual que é a perspectiva dele, se ele vem tomando decisões corretas ou não. Então, isso aqui diz muito sobre a tese do fundo, né? Então, o histórico desse fundo tem sido favorável, ou você está vendo ali uma nuvenzinha, talvez não muito positiva para aquele fundo, você acha que ele deve atravessar ali uma certa dificuldade. Então, você tem que saber ponderar esse risco e pelo mercado, pelos pares, pelo contexto, ajustar um spread que faça sentido. Por isso que eu estou dizendo, aqui, pessoal, é uma tabela sintética muito, muito, muito simplificada para que vocês possam ter essa visão, tá? Esse um real por cota parece fácil. Eu estou estipulando o valor, mas você vai ter que olhar o fundo, tentar projetar isso, tentar entender se aquele rendimento base faz sentido de um real por cota, se ele tem muito efeito não recorrente, o quanto esse efeito não recorrente vai durar e por aí vai. E, consequentemente, você ajusta isso para 12 meses. Eu fiz uma conta simples, um vezes 12, né? Eu multipliquei, a forma está aí, Simplesmente multipliquei de cima vezes 12, né? Mas, e aqui só para conferir, pessoal, uma soma simples, e aqui eu tenho um multiplicado por 12. Eu poderia capitalizar isso? Poderia, ficaria um valor mais perto de 12,40, alguma coisa assim, mas não quis fazer isso, eu quis simplificar mesmo. E o que é o preço tetro? Olha a forma o tanto que é simples. Basicamente, dividir esses 12, que é o do anual, pelo spread, desculpe, pelo total lá entre o IPCA+, e o spread, que é o 7,80, tá? Para você fazer a conta aí, aqui no Excel ele vai fazer automático para você, mas para fazer a conta, se você quiser fazer uma calculadora, 7,80% é 0,078, né? Então, o preço teto desse fundo hipotético seria 153. Agora, que é uma coisa legal, pessoal, quando eu falo para vocês que a MTNB ainda está cara, olha só, eu não vou mudar nada, eu simplesmente vou falar assim, MTNB, o juro está caindo, me ajuda um pouquinho aí, cai o juro futuro também, e você volta para um patamar mais perto de 5, o simples fato de sair de 5,80 para 5, isso faz com que aquele preço teto que era 153, vai para 171, ó, e se cair assim, um pouco, mas não tanto, já sobe ali também, ó, você vai mexendo aqui, a Barone, se voltar lá na época de 2009, que era 3, isso aqui, tá vendo? Porque de 2019 foi um ano meio irracional para alguns fundos imobiliários, justamente porque você tem MTNBs muito baixas ali, né? Então, eu não sei se foi 3, 2,80, mas foi muito, muito, muito baixa. Eu acredito que juros real no Brasil, na faixa de 4,5, é um bom número, entre 4,5 e 5, é um bom número, tá? Aí vamos deixar aqui 5, vamos deixar os 3,80, que agora a gente vai com a questão do spread. Se é um fundo mais conservador, 1,5, 2, 2,5. Se é um fundo mediano, 2, 2,5, 3. Se é um fundo mais arriscado, 3, 3,5, 4, entendeu? Então, se eu subir aqui para 3, obviamente, o preço teto vai ser menor. Se eu falar que esse fundo é super tranquilo, pouquíssimo arriscado, o preço teto sobe. Então, normalmente, você vai trabalhar, como eu disse, entre 2,4, tá? Entre 2,4. Ah, mas esse fundo aqui é um pouco mais arriscado, então é 2,5. Só que o rendimento dele, aí você vai ter que calibrar, o rendimento dele não é 1 por cota, às vezes é 1,20. Olha lá, você vai calibrando isso aqui, ó. Então, depende muito, por isso que eu coloquei essa planilha simplificada aqui para vocês. Pessoal, eu não vou colocar aqui para vocês fazerem download, que é tão simples, tá? Ó, IPCA, você vai pegar o IPCA+, colocar o spread aleatório que você julga aí para o... Aleatório não, desculpa. É um número aleatório no sentido de que, assim, vai variar, mas vai ser de acordo com o risco que você pretende aí, tá? Aqui vai somar, aqui você vai ter um rendimento mensal, aqui que não tem como eu falar para vocês como é que eu vou fazer aqui agora, porque eu vou ter que estudar esse fundo, ver quanto... Ah, Baroni, ele está pagando 1 real, mas o recorrente dele é 0,90, então eu quero ser conservador, eu quero simular que tudo que é não recorrente não vai entrar aqui no meu preço técnico, então você abaixa para o 0,90. Então, aqui que entra, como a gente fala, que você tem que ter alguns cuidados, lembra a história do indicador na pergunta que fizeram aqui? se eu fico considerando muito essa questão de indicador, de repente eu posso estar com efeitos não recorrentes que eu não estou vendo, por isso que você tem que colocar a lupa no fundo, né? E a questão do ano, obviamente você está tentando trabalhar uma média, às vezes ele vai começar com 90, mas no segundo semestre você entende que ele vai pagar 1, 1 e pouco, porque tem reajustes contratuais, tem uma venda que vai acontecer, que vai receber uma parcela, não sei, tem que olhar caso a caso. Então, na média, às vezes vai ser 1,05. Aí você vai percebendo que o preço teto aqui vai sendo recalculado. O preço teto, de novo, é o reais por cota dividido pelo total aqui, que é o spread dos dois aqui, tá bom? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, mais uma vez lembro, fiz 56% off, está aqui na descrição, vocês podem acessar. Hoje ficou um pouquinho mais longo o nosso 5 dúvidas, mas acho que foram temas muito relevantes que vale vocês conferirem, tá bom? Espero que vocês gostem, compartilhe com os amigos, deixe aqui seu comentário também sobre esses temas, eu sei que alguns são polêmicos, mas eu tentei trazer uma certa amplitude aí, depois a gente pode até aprofundar em algum deles. De novo, essa questão do preço teto, ela é super genérica, você tem que explorar um pouquinho mais cada um deles ali, mas é uma boa referência para vocês terem uma base ali de comparação, tá bom? E também lembra todos vocês, nosso evento aí em maio, agora, na sede da B3, então tá também na descrição aqui do vídeo. Mais um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Valeu!